Amiga, não ensina, ensina só dançar Bela-feira Eu tenho aula pra você Eu queria ser bem mais Diamante Eu queria ser bem mais Eu me deixo por um ano e meio aqui em Amsterdam E eu sinto que essas casas, essa é uma pequena cidade para mim É apenas cinco minutos da loucura de Amsterdam E eu sinto como casa aqui Todo mundo conhece o outro, todo mundo tem divertido juntos E nós somos uma pequena cidade com amigos Nós vivemos juntos muito bem E é muito, muito bom E é muito bom Muito bom Muito bom Comunidade Sim, enorm É muito bom 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 Com Carole e Martyn E elas moram aqui E elas moram aqui no A gente aparece no bairro, o bebê do Brasil! O que é isso? A gente aparece no bairro, é isso aqui! A gente aparece na bairro, Eu moro aqui no bairro, não é sinto muito, eu tol. Eu ouvi o música e eu, eu tol. Os homens, os homens que dançam. E aí eu pensei, então eu sou convidado. Eu acho que é muito bom. Então, eu acho que é muito bom. Não, 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 não. Eu acho que é muito bom como os búrbos com a cada um. Porque eu vim do centro de Amsterdame. E aí, eu conheço aqui, mas eu percebo que eles conhecem um pouco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filma! Vocês sabem nada do Noordo! Apenas eu! Não sei! Lucy, Pretre, todos! E um bom dia para você! Um bom dia, um bom dia, um bom dia! Eu acho que todos os meus amigos aqui estão aqui. Porque nós temos aqui tudo. Então, eu acho que é muito bom aqui. Os contatos, o social... Eu acho que você não tem mais. Em 2003 teve uma grande inflação. As casadas, as casadas, as casadas, as casadas... As casadas, as casadas, as casadas... As casadas, pequenas casadas... Mas isso é muito bom. Isso é muito diferente. Isso é um grande diferente do que isso é agora. E isso faz muito bom aqui. Ou poderámos. E aí? Ah, isso é muito bom! Aaaaaah, isso é muito bom! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Come on! Aaaaaah! Eu souu dcing! Eu, eu, seu carteirinha, meu carteirinha! Eu não consigo mais um de mort! Eu sou o primeiro! Eu sou um liebe você. Forrestes! Eu sou grande! Aéah! É uma aventura! T chính, tudo bem. Tchau, tchau.